What's up? É o seguinte, mano A primeira dica que eu vou entregar aqui pra vocês Antes de você sair do mapa É você beber muita água Até o seu personagem apertar, beleza? Ai, meu Deus do céu Tamo junto Deixa eu fazer aqui já esse procedimento aqui Falei pra todo mundo fazer a mesma coisa O X, o PR aqui também E pra você tomar um banho Pra você não dar erro lá, tá, galera? Pra você não ficar fedendo lá dentro Senão vai dar problema, beleza? Então tamo junto Já fiz aqui Deixa eu guardar aqui as garrafinhas agora Galera também aqui já vai fazer o mesmo procedimento Vou guardar aqui as garrafinhas de água É nóis, mano Vamos lá abrir uns baús Deixa eu ver, mano Que eu tô cheio de item aqui, velho Colocar no baú do clã essas águas aqui E simbora, mano Cadê a galera? Vamos aí, vamos aí, simbora Vamos escolher aqui o mapa Beleza? A gente vai na floresta vermelha aqui Pegar alguns itens aí Carvalhos, baús e tudo mais, hein? Então vamos colocar aqui o seguinte Formar um equipe do clã Vamos adicionar aqui o X O PR Faltou só o Rodrigues, hein? Mas não tem problema Vamos aí 45 Acho que eu tô sem energia Eu vou comprar aqui, certo? Então simbora, galera Tamo junto Vamos lá farmar na floresta vermelha, mano Chegamos aqui Tomar muito cuidado, hein? Parece que o PR já teve algum problema ali Deixa eu encontrar com eles primeiro Espera aí Corre aqui pra junto de mim Corre aqui pra junto de mim Isso Que eu mato ele Beleza Tranquilo, mano Parece que o PR já teve algum problema ali, hein, mano? Mas não tem problema Vamos lá É isso aí Deixa eu pegar já aqui os itens Sensacional Deixa eu conversar aqui com o X Enche energia aí Beleza Vamos farmar um pouquinho aqui Ah, galera E é importante Se você quiser farmar também madeiras aqui normais Você trazer uma machadinha Que a gente vai precisar de uma machadinha de ferro Deixa eu ver Ó, o PR falou que lagou ali Espera aí, deixa eu Beleza Já era Vamos caçar os baús E caçar os carvalhos, hein, mano? Vamos pegar aqui já essas Aí Beleza Tem que ir agachado, mano Que o barato aqui é bem É bem sinistro, hein? Olha o corpo do PR ali Vamos tentar pegar ele Espera aí Eu vou atrair aqui, ó Espera aí Espera aí Espera aí que esse O servo ficou bem na frente, mano Espera aí Deixa ele sair E ele está acertando eu Aqui, ó Não tem problema Já era Já fizemos a eliminação dele Espera aí Deixa eu encher minha energia aqui Não vai agora, não Ah, o corpo dele sumiu, mano Você pegou? Eu não vi se o X pegou Espera aí Vem pra cá, vem pra cá Pronto Não deu tempo Já era Foi eliminado Pegamos aí o baú Vou pegar esse aqui Pra gente poder Estar fazendo a atratura depois Espera aí Opa Vamos Deixa eu tirar a roupa aqui Pra não Não zoar a minha roupa, mano Certo Vamos lá agora É, mano Eu já estou ligeiro Já, velho Tamo junto Pronto Vamos pegar os itens Que tem aqui Espera aí A radiação está Olha os itens Espera aí Deixa eu Deixa eu sair dessa radiação Lute aí o restante Aí, mano Espera aí Ok Pegou os restantes Dos itens Que ficou aqui Pegou Então sucesso Vocês viram os itens aí Né, galera Vamos farmar um pouquinho Agora Ah, era melhor ter ido na mão Beleza, galera Eu fui ali pra quebrar o baú Mais rápido Ó, já fez eliminação Aqui rapidamente Aqui desse zumbi Mano, tranquilo Mano Um salve pro PR Que ele deve ter Ele deve ter entrado No mapa Já de cara Com os carinhas aqui Deixa eu conversar com o X Pra ver se ele pegou O corpo dele É, deixa eu colocar Minha roupa aqui de volta Tá, já pegou ali Ixi, não pegou Sumiu, então Sumiu Tem que ser bem rápido, tá Ó, já tem aqui Os cogumelos Opa Não Vamos ver se dá pra pegar Esse daqui Distraído Ah, moleque Ó lá Rápido, mano Assim de dois É Tranquileba É nóis X Grande salve pro Freg Aí também, mano Tamo junto Ele já tá pegando Ali também Deixa eu já encher energia Ó, vamos Vamos nesse daqui Acho que esse aqui Ele não vai chamar Os zumbis não, hein Vem, vem, vem Corre, corre, corre Ai, cacetada Quase, hein Já era Nem pulou Nem pulou Sucesso, mano Tamo indo Tamo indo X Tamo indo Deixa eu colocar aqui A arma aqui agora Já pega aí o carvalho Vou fazer um Vamos ver esses zumbis aqui Ó, já tem dez ataduras Agora o negócio é o seguinte, mano Já vai começando Olha o tanto de zumbi Que tem ali, hein, mano Vamos tentar atrair esses daqui Primeiro Pera aí Simbora, hein Vai cuidando da vida Eita, pega Corre, 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 corre Beleza, deu certo Deu certo Os outros voltaram Os outros voltaram Eu tive que dar uma corrida ali Porque se ele batesse ali, mano Era game over, hein Pera aí Vamos Deixa eu destruir já essa arma aqui Vem, 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 vem Eu pego esse Você mata o outro Vai lá, vai lá, vai lá Eu não quero matar Vai, vai Consegue matar ele? Consegue matar ele? Beleza Conseguiu Porque essa daqui ainda dá pra dar mais uma batida, né Então deixa eu tirar aqui Pegamos mais um baú, hein, mano Só que tá cheio aqui Deixa eu Mover alguns itens Começo aqui Beleza Vamos lá quebrar o baú agora Sucesso, hein, X Tamo junto, mano Conseguimos pegar os baús aí Uma pistolinha aí, galera Ajuda bastante Essas armas aqui também Do torneio, hein E eu ensinei como que faz pra pegar essas armas aí, tá? Essas armas que eu tô usando aqui Não foi as que eu comprei, não Foi as que eu ganhei aí É... Do jeito que eu ensinei pra vocês, viu? Então vamos lutear Vamos ver os itens que vêm aqui Ajuda aqui, X Que o negócio é o seguinte, mano Meu inventário já está cheio Vou pegar isso aqui E vou pegar isso aqui, ó Peguei... Para... Mano, pega lá, X Pega lá, pega lá Vai lá Pega lá, pega lá Pega os itens lá Eu tô com o baú cheio Deixa eu ver o que eu faço aqui Deixa eu colocar de novo Então conseguimos dois parafusos Só não conseguimos... Você deixou algum... Você deixou algum item pra trás? Olha, esse aqui, ó, rapaz Eu gosto de pegar esse aqui, hein Então vamos pegar o carvalho aqui do outro lado, ó Pera aí que tem mais um Ó, tem cogumelo Vamos... Vamos pegar tudo, hein Ó Mano, pera aí, pera aí Deixa eu colocar... Minha arma Que aí eu dou só... Pera aí, vamos no outro No outro No outro primeiro ali Que eu tô com... Não Não vai lá agora, não Ah, é 180 esse aqui também Vai lá Beleza Eliminados, hein Agora pega aí o... Pode pegar o carvalho Eu vou pegar o carvalho então A radiação tá... Tá vindo até aqui, mano 15 de radiação, mano Ó, beleza Pegamos bastante histórias de carvalho aqui Beleza Deixa eu encher minha vida Ó, tem mais cogumelos aqui Não vamos deixar nada pra trás, hein, mano Vamos ver o mapa aqui Ah, galera Que nem eu falei pra você Traz um machadinho normal Ou você... Não, aqui a gente não... A gente não precisa aí, não Não precisa aí, não Não tem nada aí, não É, aqui não tem nada Vamos ver o que mais a gente consegue Que os baús Creio que a gente já pegou tudo Vamos ver se a gente encontra carvalho Ou alguma coisa parecida aqui, hein Ó, tem mais cogumelos ali Mas eu não vou matar esses zumbis aqui Pra pegar esse cogumelo Ah, viu a gente Viu a gente Viu a gente Viu a gente Tá ok, então Pronto Creio que seja isso, viu Vamos dar uma última olhada pra cá É, aquele baú a gente já pegou Beleza Deixa eu... Ó, finalizamos aqui Deixa eu mandar um salve aqui pro X Aqui Então é isso, tá, galera Finalizamos aqui, ó Beleza Então, grande salve aí pro PR, mano Infelizmente, aí Logo no início do mapa Teve um Teve um Um inconveniente aí Mas eu e o X Conseguimos finalizar aqui Beleza Abrimos todos os baús aqui Os itens que a gente conseguiu Seis toras de carvalho É Aqui a gente também conseguiu cogumelos Conseguimos bastante sucata metálica Ou parafusos E aqui a gente também consegue Encontrar aí Vários outros itens É só você clicar lá no início Que aparece os itens Que mostra, tá, galera Então, sensacional Espero que vocês tenham gostado Tá, se inscrevam aí no canal, mano Marquem as notificações Dá um tapo aí no joinha, mano Tamo junto Um grande abraço E fui